O cartório eleitoral de Rolim de Moura está disponibilizando uma urna eletrônica para que os eleitores possam fazer uma simulação do voto. Com personagens e partidos fictícios, quem ainda tem dificuldade pode treinar a votação. Em todo caso nós temos aqui uma urna de treinamento, em que a pessoa pode escolher um deputado estadual fictício, um partido fictício também, pode comparecer ao fórum eleitoral e ter contato com o exemplar que nós temos aqui. De acordo com o juiz eleitoral Leonardo Leite, a medida visa orientar o eleitor sobre os procedimentos corretos, agilizando o processo de votação no dia da eleição. Algum caso sempre existe de demora, mas os mesários, os presidentes das sessões estão instruídos a proceder nesse tipo de situação. Não votando pelo candidato, mas avisando a ele, olha agora é deputado estadual, agora é federal, agora é senador, agora é governador. Nós calculamos aí uma média talvez de um minuto, acho que não passará de dois minutos não. Para exercitar o voto, os eleitores podem comparecer no cartório eleitoral, com horário das sete da manhã às sete da noite, de segunda a sexta-feira. O procedimento pode ser feito também pela internet, no site do Tribunal Superior Eleitoral, www.tse.jus.br, onde por meio de uma urna virtual, o eleitor poderá fazer a simulação. O que é 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 que é